Beleza, mano? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, manda o lugar desses 5 aqui, vamos deixar um 7 aqui, mano, vai ser xãozinho, 7, 7 Clica nesse botão vermelho e ativa o seu nível de notificação, beleza? Tá sendo vários itens grátis, então fica atento no caldo, deixa lá, escreve, então bora Beleza, a gente vai falar das outras coisas que eu tava mostrando aqui, que o Zantos já tá aqui no mapa Tete Então, literalmente, o Zantos já foi confirmado de graça, beleza? Pra quem não sabe, eu mostrei esses Zantos ontem, mano, que esse aqui é o Elfo, e esse daqui é o Elfo E eu não sei porque ela tá careca, mas beleza Eles já tão aqui no mapa, literalmente, quando eu tiver no mapa, já vai tá confirmado para o evento chinês, beleza? E pra quem não sabe, a menininha lá, como é que ganha, é só fazer login Tem a rosa aqui, mano, o paiás, eles removeram, será que o paiás não vai ser graça, mano? Mas o paiás deve tá em outro lugar, que você pode ver que os itens tão totalmente separados um do outro Ah, o bora, o que é isso, cara? E beleza, aqui no próprio Twitter aqui vazou esse negócio aqui, que esse cara postou aqui, mano, tá vendo, beleza? Pode ver que isso aqui é lá do próprio jogo, que você pode ver que a construção de fundo, mano, é tudo igual Se falar que não é igual, caraca, e tá vendo que ele abriu um ovo e ganhou esse item aqui, mano E pra quem não sabe, quando você abre os ovos, você ganha, tipo, algumas coisas Que nem, eu já ganhei, mano, eu já ganhei a asa do Buster, como você ganhar Só que os ovos ficam espalhados pelo mapa, e pelo jeito que espalha pelo mapa não vai tá ganhando alguns itens, beleza? A parte de um jogo de evento atualmente, em teste, aparecimento começa em 20 de agosto Vendo de 20 de agosto da data Aqui não, aqui as coisas que tá mostrando aqui, eu já sei, beleza? Mas só vem aqui, mano, pra tá na captura, calma aí, mano, tá na captura errada Shellzinho, loucura, beleza? Lembrando, no mapa tem algumas coisas, ó, em cima dessa obra aqui tem um ovo, beleza? E dentro do ovo, você pode tá pegando itens, mas lembrando que são itens no jogo Porque, ó, tinha um ovo aqui, mano, não sei porque o ovo não tá aqui mais Mas, beleza, eu vou num local aqui, que tem um ovo aqui, e vou tá mostrando pra vocês aí Mano, eu não sei se o jogo atualizou o que que deram, mas eu não tô achando o egg E no lugar do egg tá esse negócio aqui, mano Eu vou tá pegando aqui, bora ver se vai tá sendo a mesma coisa Provavelmente não vai tá sendo a mesma coisa, não tô conseguindo me mexer Mas, olhando aqui na mochilinha aqui, ó, tá vendo? Aqui tem as coisas que eu consegui Naquele lugar, eu peguei isso aqui, ó, mano, que é essa cabeça de dragão Que solta esses efeitos aí, como é que tira, beleza? E tem aqui, ó, papagaio pra tá colocando no ombro Tem a asinha do Buzz aí, tá vendo? Olha lá, asinha do... Eu vou deixar a asinha do Buzz, que é... Ah, agora eu consigo voar com a asinha do Buzz, beleza? Lembrando que ficava alguns eggs parado pelo mapa Tinha, ó, tinha dois eggs por ali Eita, meu Deus, tinha um egg por ali E pegando esses eggs aqui, você poderia tá conseguindo esses itens aqui, beleza? Só que agora eu não tô achando, só tô achando essas caixas assim, mano Aí, essas caixas que eu não sei o que que tá dando Mas o evento já vai começar aí, mano, e vai ser muito top Vamos tá pegando Já tem antros confirmados aí, mano Que vai ter face e várias coisas grátis pra nós E eu não tô conseguindo me mover E sobre essa mochila aqui, pode ser que tenha ela de graça aí no evento Lembrando que não é nada confirmado São tudo possibilidade, porque o evento não saiu Mas sim, com o evento sair Já vou tá gravando tudo, ensinando vocês pegarem todos os itens Então se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação E vira membro aí, que eu vou tá aceitando você no Roblox, beleza? E eu quero tá mostrando você esses antros aqui Que lembrando só, um possível também Que ele seja desse mesmo evento chinês O evento danês aí, beleza? Tem esse antro aqui, dessa mulher aqui São chinês aqui É da China, né, mano? É ninja E aqui tem lendário ou alguma coisa E vocês podem ver que é interessante Mesmo eu tô mostrando isso aqui pra mostrar aqui São tudo possibilidades Foram postados recentemente no catálogo aí, beleza? E tem o desse cara aqui também Muito topzinho também Essa máscara aqui, ó, mano Muito top essa máscara Essa katana aqui é bonitinha Pra se você tiver skin vermelha aí, mano Usar essa katana aqui seria muito top E pra meninas aqui Eu também tenho uma katana vermelha aqui Bonita E um cabelo aqui, beleza? Muito bonita também, mano E beleza, mano? Amanhã, dia 13 Já vai ser sexta-feira 13 E esse item aqui vai estar voltando A venda no Roblox, beleza? Pra quem não sabe Esse item volta à venda Toda sexta-feira 13 no Roblox E, mano, não faz sentido, né? Mas senão Eu ia ter FDite 13 top hatch Esse item é interessante, mano Eu não sei se eu compro ele, mano Mas acho que não, mano Porque não combina com o skin Mas é um item que vem Toda sexta-feira 13 Todo ano que for sexta-feira 13 Esse item vai estar chegando no Roblox, beleza? Só tô avisando aí Caso você queira, né, mano? Se você estiver esperando esses itens E se você estiver vendo o vídeo até aqui Comenta hashtag sexta-feira 13 Não, comenta sexta-feira 13 Ah, sei lá, comentei Mas é isso aí, mano O vídeo já foi por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, inscreve no canal Se for inscrito Fiquem todos com Deus Uma ótima tarde pra vocês aí Comentem se você está estudando Porque, mano, as aulas voltaram aí Também saem, beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus E tchau